Pessoal, estou aqui no Monte Cristo e eu tive que cortar o trânsito por conta desse incidente que aconteceu no reservatório da Kazan. E cortando o caminho, olhando para uma das ruas, eu me deparei com esse fundo aqui, ó. Você tá vendo? Aquele ali é o reservatório que estourou. Na verdade, ele se divide em dois, pelo que a gente pôde apurar. E olha só como é que tá a parte de trás desse reservatório, passando por uma reforma. Você vê que a parede não está completamente 100%, o pessoal tá fazendo manutenção. Agora, eu fico pensando o perigo de quem mora aqui atrás desse reservatório, porque vamos isolar? Se acontece uma tragédia, como aconteceu com o reservatório da parte da frente, que ele se divide em dois. Olha aqui, ó. Uma comunidade que mora bem atrás desse reservatório aqui, ó. Olha só o perigo. Dá pra ver que o pessoal tá fazendo a manutenção, mas parece que ela não tá recebendo aquele trato de vidro já faz um tempinho. Vou tentar dar um zoom ali. Olha aí, ó. Olha isso. E olha a quantidade de casas aqui atrás, ó. Pessoal, tô aqui ao lado do Jefferson, ele é da Gaviões. A Gaviões fez uma ação muito legal. Inclusive, a torcida organizada Gaviões juntou aí vários amigos, fez uma ação social com o material de limpeza. Pode vir roupa também por aí? Vai vir roupa. Já foi doado ontem pra prefeitura as roupas, né? Aqueles lá. Tem uma parte que cuida dessa de seleção, masculino, feminino, tamanho. E ontem a gente distribuiu o kit de limpeza. Certo. E essa semana a gente vai tá doando também alimentos. Agora, ô Jefferson, conta pra mim. Tu mora há quanto tempo aqui? Moro há três anos aqui. E você mora ao lado daquele reservatório, lá no fundo, lá, ó. Isso, bem do lado. A gente tem imagens lá, ó. Bem do lado do reservatório ali mesmo, amor. Como é que é conviver? Porque eu tô vendo que aquilo lá tá danificado. Tá. Isso aí, desde que inaugurou. Três meses, os moradores já começaram a reclamar. Março do ano passado foi inaugurado. Três meses depois, já estavam reclamando de vazamento ali. O andame não sai dali. O andame é peça da obra. Quanto tempo eles não tão reformando isso aí? Tá desse jeito aí? Tá. Um ano e seis meses, desde que abriu. Que tá, sim. Eles não mexeram mais nessa parede? Não. Não, eles mexem todo dia. Todo dia? Todo dia fazendo reparo, porque todo dia aparece um vazamento novo. Então, aquilo ali é fruto de vazamento? Isso. Infiltração de dentro pra fora. Vazamento que poderia ter ocasionado o mesmo que aconteceu com o reservatório, porque ele se divide em dois aí, né? É, duas partes. Ele é metade pra cá, metade pra lá, né? E foi a da frente que estourou? Isso. E se acontece de estourar de trás com essa comunidade aqui? Pô, hoje a gente ia tá de luto, porque ia muita gente perder tudo, vida, ia ser ceifadas aí por causa de incompetência dos órgãos públicos. E vocês, sabe que o pessoal comunica, a Kazan, pra ver isso aí? Porque esse jeito aí dá medo de morar aqui agora, né, meu irmão? Todos os moradores fizeram comunicação, entraram em contato, mas nada foi feito. Só o paliativo, né? Tem água ali agora ou foi esvaziada? Foi esvaziada. Foi tudo esvaziada. Agora tá vazio, né? Mas foi esvaziado por conta do que aconteceu? Do que aconteceu. Senão teria água até agora e assim? Teria água até agora.